Nós estamos aqui nesta noite super agradável, nem muito quente, nem muito fria, ideal para a prática do esporte bretão. Que beleza, hein? Essa é antiga. A torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando sem parar. Os técnicos prometeram duas equipes bem ofensivas para o jogo de hoje. E as escalações dos times parecem confirmar esta opção pelo ataque. Tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante. Um estádio com muita tradição. Qualquer jogo aqui vira uma atração. O público fica em pé para ouvir o hino de Portugal. Uma cena inspiradora com a torcida cantando junto o hino. O público fica em pé para ouvir o스 no Um jogo muito indicado para quem gosta de futebol bem jogado. Olha, Milton, o roteirista colocou aqui, eu vou seguir exatamente o que está escrito no roteiro. É um ensaio de orquestra, exclamação. Todos os elementos estão lá, dois pontos. Os grandes jogadores são sonistas, vírgula, o técnico, o maestro, vírgula, e todos estão prontos para executar a obra com a classe habitual, vírgula, mas sem tanta pressão por causa dos resultados, ponto. Vai ser uma partida para se desfrutar, vírgula, para curtir as grandes jogadas de cada lado, três pontinhos. Ficou bonito, né, Milton? Interrogação. Está iniciada a partida. Então eu pergunto, quem vai dizer, agora eu se consagro, Mauro? Atleta completo, jogador completo, bate direita, bate de esquerda, bate falta, bate pênalti, cabeceia, joga demais. Ele, a fera, Cristiano Ronaldo. Pois é, esse é o tipo de situação em que ele se destaca. Nelson Semedo. Danilo Pereira. Metida de bola ali para o companheiro. Mertens. Bunier. Alderweireld. Vertonghen. Chutão para frente. Jogou na frente, para ver o que dá. Mertens. Jogou a bola lá para frente. Portugal. Acionando bastante os laterais, tanto para jogar lá na frente no ataque, como para bloquear o avanço do adversário. Um pouquinho de tudo. Interessante. Talvez seja uma tentativa de anular as jogadas lá na origem. É fato. Melhor do que tentar subir para cabecear, para afastar o perigo. Melhor não deixar. Foi falta. Nenhuma dúvida. Carrasco. Carrasco. A metida de bola. Mertens Meteu um bico nela, lá pra frente Ronaldo Chegou junto, roubou a bola Bunier O goleiro adversário Tá só ali, ó, só assistindo o jogo Nem sujou o uniforme Happy Fertongue Recebe no Cacu E agora, grande chance pra ele Preparou Nelson Semedo Inverteu o lado da jogada Bunier Pepe Danilo Pereira Bruno Fernandes Nelson Semedo Nelson Semedo Apitou ali o juiz Falta marcada Jogou pra longe, tirou o perigo dali O juiz aponta o centro Acabou o primeiro tempo Esses primeiros 45 minutos Passa o segundo tempo E até agora, nada de gols Telemans Telemans E agora, nada de gols E agora, nada de gols E agora, nada de gols Saiu o primeiro zero do placar 1 a 0 O time voltou pra segunda etapa Como se não tivesse amanhã É outro jogo É outra história Desarmou o adversário E saiu com ela Fertongue Fez a inversão do jogo Lukaku Não está tendo vida fácil aqui hoje Defesa Meio campo Ataque Os rodulas Todo mundo tem que ficar em cima Pra ele não passar Pra ele não se mexer em campo Já recuperaram a bola Vão tentar de novo Ronaldo Lukaku Vai ter problemas Se continuar jogando de costas pro gol A defesa está muito bem Não está deixando ele dominar E nem girar pra finalizar Se as coisas continuarem Bruno Fernandes Não tem o que fazer, né? Está perdendo o jogo Tem que apagar Tem que pressionar Não tem outro jeito, né, Mauro? Modestamente Se a gente concorda Só pode estar certo mesmo Milton Estou contigo Hazard Mandou a bola ali pela esquerda Carrasco Procurou alguém ali na frente Ele continua progredindo Apesar da marcação Carrasco Peteu pro gol Pepe Bola lançada para o ataque Boa antecipação ali Matou a jogada adversária Tillemans Bola enfiada pelo meio da defesa Essa aí vai pra dentro da área Hazard De novo Bola abatida Simplicidade Muitas vezes Resolve melhor Se entra Ia ser o gol do ano Que bela jogada Chegou a hora da substituição É, quando o gás acaba Não tem jeito É por isso que eu não jogo bola, né O cara precisava sair E ele chegou Hazard Defesaça de Rui Patrício Essa era pra fazer 2x0 O goleiro foi muito bem Porque se toma o gol Não sei não Ele mandou a bola pra frente Bernardo Silva Agora é com o Ronaldo Só faltam 5 minutos agora O time só precisa Controlar o jogo Até o fim Recebeu Em condições de avançar Tentativa de passe Mas houve um corte por ali Estava bem colocado Bernardo Silva Ronaldo Ronaldo Meteu pelo alto Lá vai ela pela lateral Bruno Fernandes Recua a bola E vai começar Tudo de novo Fim de partida Quem não viu o jogo Não acredita Que o 1x0 Revolveu o problema Valeu a luta Valeu a perseverança Para buscar a vitória Com o bom Antes de encerrar Queria agradecer Ao meu amigo Mauro